Se não quiser adoecer, fale os seus sentimentos. Você sabia que as emoções e sentimentos que são escondidos e reprimidos acabam em doença como gastrite, úlcera, dores lombares, dores de cabeça? Então, que tal começarmos a semana desabafando, partilhando nossas ideias, nossos segredos, nossos pecados, nossos sentimentos? Se não quiser adoecer, tome decisões. A pessoa indecisa permanece na dúvida, na ansiedade, angústia e a indecisão acumula preocupações. Liberte-se disso, filho. Se não quer adoecer, busque soluções. Pessoas negativas não enxergam soluções e colocam minhocas na cabeça que muitas vezes nem existem. Aquele famoso mimimi, conhece? Mas eu afirmo com toda certeza, melhor é acender o fósforo que lamentar a escuridão.